Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo a gente vai fazer uma coisa diferente aí pra vocês, tá? A gente vai cantar. Eu achei uma versão muito legal do karaokê, da abertura de Dragon Ball Z no YouTube e resolvi cantar ela pra ver como é que ficou. Então vamos lá. Posso pressente o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedrontar Com a minha mente vou a mil lugares Imaginação me dá forças pra voar Sonhos desejamos alcançar Ser alguém com um poder maior que você já tem Liberdade é correr pelo céu Sempre unidos vamos triunfar E se a nossa luta é pra valer Vou mostrar meu valor Dragon Ball Z Meu compromisso é sempre vencer Quando eu surgi entre as nuvens do céu A eletricidade das coisas vai mudar Entre a vida e a morte, aventuras vou viver Na escuridão, mistérios eu posso ver O futuro todo eu vou mudar Nova estrada com a luz do sol vamos te trazer Liberdade, nova era vai chegar Energia tenho pra usar E com alegria de viver Ninguém vai me deter Dragon Ball Z Meu compromisso é sempre vencer E com alegria de viver Ninguém vai me deter Não pots ver, nem peras vai chegar Mano com alegria de eu Delícia venda E com alegria de ouv please Sonhos desejamos alcançar Ser alguém com um poder maior que você já tem Liberdade é correr pelo céu Sempre unidos Vamos triunfar E com alegria de viver Ninguém vai me deter Dragon Ball Z Meu compromisso é sempre vencer É isso aí galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal E se você gostou já deixa aquele like aí Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez E se quiser ver mais conteúdos novos como esse Escreva aí nos comentários pedindo aí Deixando a sua sugestão Vamos ficando por aqui então E até o próximo vídeo Falou!